de vida, como está a sua língua? é uma língua saudável, uma língua boa, outras versões falam uma língua boa é uma árvore de vida mas a perversidade nela, nela onde? na língua, quebranta o espírito às vezes você está quebrando o interior do seu filho o espírito dele com a sua boca em vez de construir, está destruindo o seu futuro, quem ele é, a sua identidade o seu amor próprio, o seu valor, a sua dignidade só críticas só desastres só mostra o que não presta dele não anima, não incentiva não entusiasma não libera palavras de vida cuidado, amém? profira palavras de vida na vida dos seus filhos e não de morte lembre-se disso, o que bem a utiliza a sua língua comerá do seu fruto do bem ou do mal da vida ou da morte você pode matar o coração do seu filho com as suas palavras você pode destruir o coração dos seus filhos com as suas palavras você pode destruir o futuro dos seus filhos com as suas palavras profira palavras de vida amém? terceiro ponto que nós podemos investir na vida dos nossos filhos tudo isso faz parte do curso de paz que nós vamos estar ministrando são algumas verdades que nós traímos dali que Deus compartilhou o meu coração e que nós vamos estar falando nesse curso você quiser participar desse curso faça sua inscrição à tesouraria da igreja nós vamos ter o curso de finanças que é uma bênção mais de 200 pessoas já passaram por esse curso foram transformados pelo poder de Deus nós vamos ter o curso casados pra sempre relacionamento marido e mulher que é uma bênção tremenda para o casamento e vamos ter esse novo curso agora chamado paz para toda a vida mostrando justamente isso que nós estamos ministrando o desafio da paternidade amém? três ouça os seus filhos tem pai que só fala não escuta os filhos e relacionamento e comunicação é construído através de um diálogo e não de um monólogo você tem que falar e ouvir tem gente que é muito bom pra falar mas pra ouvir é uma tristeza fale mas também escute os seus filhos demonstre interesse através de perguntas e declarações positivas ao coração da criança deixe o seu filho abrir o coração com você deixe o seu filho abrir o coração com você será que o teu filho tem confiança de abrir o seu coração contigo? ou quando ele vai começa a abrir papai eu queria te contar um negócio você já monta meia dúzia de pedra pra tirar no seu filho seu moleque e que não sei o que destruindo irado iracundo não espera nem ouvir ele falar abrir o seu coração chorar com você já prepara uma dúzia de pedras pra tirar nele aprenda a ouvir a vida dos seus filhos aprenda a ouvir os seus filhos deixe o seu filho abrir o coração e faça com que a comunicação entre vocês dois seja participativa e ativa você fala e escuta você participa e ele participa os dois ativamente ouvindo e falando abrindo o coração um com o outro se comunicando amém glória a Deus então em primeiro lugar esteja presente segundo lugar profila profira ou declare palavras de vida em terceiro lugar aprenda a escutar os seus filhos quantas burradas os pais deixariam deixariam de fazer se aprendessem a ouvir os seus filhos e vice-versa quantas burradas os filhos também deixariam de fazer se aprendessem a ouvir os seus pais ouça os seus filhos porque isso mostra valor dignidade a eles mostra que eles são importantes para você mostra que a palavra deles tem valor também para os seus pais em quarto lugar confirme os sentimentos dos seus filhos invista na saúde emocional dos seus filhos o que nós vemos hoje são tantas pessoas destruídas na área da emoção destruídas na parte interior da sua alma do seu espírito por causa de paternidades equivocadas de relacionamento com pais que foram só feridas abertas que não foram tratadas e que hoje essas vidas são resultados disso então com você pode ser diferente amém invista na saúde emocional dos seus filhos não os leve a reprimir ou esconder os seus sentimentos começa a chorar cala a boca moleque homem não chora e aí ele não consegue se abrir sabe guarda os seus sentimentos se torna uma pessoa presa fechada esconde os seus sentimentos mais tarde eles vão ter dificuldades em se abrir com você porque você não permite que ele revele os seus sentimentos nós precisamos entender que os sentimentos eles devem ser compartilhados fala comigo compartilhados avaliados e então expressos de uma maneira responsável os sentimentos devem ser compartilhados avaliados e então expressos de uma maneira responsável quando você faz isso ensina isso aos seus filhos você automaticamente está gerando ensinando a eles uma coisa que a bíblia chama de domínio próprio saber controlar os seus sentimentos saber controlar o seu temperamento invista na saúde emocional dos seus filhos como pastor confirmando os sentimentos dele procurando entender os sentimentos dele amém cinco quinto e penúltimo ponto respeite o seu filho a bíblia a bíblia diz pais não provoqueis a ira aos vossos filhos fala primeiro com os filhos obedeceis e honrai os vossos pais mas também fala aos pais pais não provoqueis a ira aos seus filhos sabe por que ira porque vocês tem desrespeitado a vida dos seus filhos e tudo aquilo que nós semeamos nós vamos colher a bíblia diz em gálatas 6 tudo aquilo que um homem semear isso também ele seifa se você semeia respeito o que você vai colher do seu filho respeito e dignidade o que você tem semeado na vida dele respeito você tem ensinado ele a te respeitar e tem respeitado ele você vai colher respeito da vida dos seus filhos devemos tratar os outros da mesma forma que desejamos ser tratados diz a palavra de Deus não pagar o mal com o mal mas o mal com o bem eles precisam ter no seu interior um senso de dignidade de valorização de valor próprio no seu interior e para isso necessitam ser respeitados por você pai por você